Ô gente, que calor que é esse? 60 graus, tem que comprar o desodorante também. Tá todo mundo comprando besteira e não tá comprando o Rexona. Tem que passar o desodorante. Ninguém é obrigado a sentir 100 aça de cebola. Compre o desodorante. Tá na promoção, gente. Cadê o Rexona?